Esse é o Capso e nós vamos falar da privatização da Coppel. A Coppel é a empresa de energia elétrica lá do Paraná e foi privatizada ontem lá, num leilão lá na Bolsa de Valores de São Paulo, na B3, justamente da mesma forma que foi feito com a Eletrobras. Vocês lembram como é que foi a privatização? Na verdade, ninguém vendeu a ação, o governo emitiu um lote de ações adicionais, de forma que agora o governo tem menos ações do que a maioria, então a empresa agora é uma empresa privada. Seguiu o mesmo modelo de privatização da Eletrobras, funcionou muito bem. Vamos entender, se o governo Lula está indo tão mal, como é que as pessoas tiveram coragem de investir na Coppel, de comprar a empresa? Vamos entender isso daí? Essa notícia foi sugerida por Peça um fiado e Receba dois não, Indie Libertária é uma gostosa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, foi feita a privatização da Coppel, seguindo o modelo da Eletrobras, como a gente falou, foram vendidas, vendeu totalmente, todas as ações foram vendidas, foi um sucesso. As ações foram precificadas a R$ 8,25 na oferta, com isso o governo do Paraná ganhou uma bolada aqui, ganhou R$ 3,16 bilhões de reais, e a própria Coppel ainda levou R$ 2 bilhões para reforçar o caixa dela, para fazer novos investimentos e coisa e tal, ou seja, todo mundo saiu ganhando. Mas quem mais sai ganhando com isso daqui é o povo do Paraná, que agora tem uma empresa privada para tratar a energia elétrica deles lá. Isso significa, ter uma empresa privada significa acabar com todos os problemas? Não. A empresa privada pode ter problemas também. A Light, aqui no Rio, é uma empresa de bosta, embora seja privada. A questão é que ela tem menos um problema agora. O problema dos carguinhos políticos, das peixadas políticas, do pessoal indicado por político, esse problema deixa de existir. Quer dizer que a Coppel vai ficar uma maravilha do dia para a noite? Não, mas vai melhorar. É melhor isso do que uma empresa estatal. A Light, aqui no Rio, é uma bosta completa. Seria muito pior se fosse uma empresa estatal, porque, além de todos os problemas que ela já tem hoje, ela teria ainda o problema da ineficiência inerente de uma empresa estatal, de ter um monte de peixada, um monte de indicação por favor político, um monte de gente lá colocada na empresa para fazer política. acaba piorando, desviando a atenção da empresa, que deve ser sempre atender melhor ao consumidor final. De novo, ser privada garante que é uma coisa maravilhosa, que resolve todos os problemas? Não. Mas melhora. É melhor privada do que estatal. Muita gente fala assim, não, mas tem que privatizar e tem que quebrar também, tem que acabar com o monopólio e coisa e tal. E eu concordo que o ideal é isso, é privatizar e acabar com o monopólio, permitir uma livre competição no mercado. É assim que tinha que ser, é assim que a gente devia caminhar. Mas só privatizar já melhora sim, já tira pelo menos o problema da interferência política na empresa, dos cargos de padrinhado político, da peixada política lá dentro, que não é só o salário do peixe político, tá? O pessoal tem a impressão às vezes que, ah, não, mas aí vai pagar lá o assessor de Aspone número 3, Aspone número 4, Aspone número 5, Aspone é assessor de porra nenhuma, né? Ou seja, o cara que fica lá que tá por peixada política. Se fosse só o salário do cara, não era tão ruim. O problema é que esses caras ficam lá dentro e começam a fazer política. Começa a não puxar esse projeto pro lado de cá, vamos fazer esse projeto com essa empresa aqui, com essa empresa amiga, gente boa, pessoal, vamos fazer aqui, vamos fechar esse contrato aqui, vamos passar essa linha pra esse lugar aqui, porque é melhor, porque vai ajudar a cidade de fulano de tal, que é aliado político do cara. Ou seja, eles começam a tomar decisões com base em política e não com base no que é melhor para atender a demanda do consumidor. Então, sim, só privatizar já ajuda. Não é a solução de todos os problemas, mas já ajuda, né? Enfim, excelente isso daqui. Agora, outra questão que você pode levantar aqui, né? Porra, a economia do Brasil tá indo pro buraco. O Brasil tá indo pra merda com o governo Lula. Como é que o pessoal teve coragem de botar dinheiro nisso daqui? Então, dois pontos importantes a falar sobre isso daqui. Primeiro, que essa privatização aconteceu apesar do Lula. O Lula não queria, não. O Lula trabalhou pra que ela não acontecesse. O Lula tentou interferir de todas as formas. O judiciário tentou brecar, tentaram fazer de tudo. Tal como o Lula tenta, até agora, desfazer a privatização da Eletrobras, tentou desfazer isso daqui também, né? Não pode. Olha, a empresa é dos peixes? Tem que deixar a peixada aí pra por usos políticos, tem que dar seu jeito. O partidão tem que botar lá seus indicados lá dentro da companhia e coisa e tal. O Lula luta por isso. Ele quer um... O Lula acha que o governo controlando as coisas é uma coisa positiva. Não é. É uma coisa negativa. É uma coisa ruim. Enfim, o Lula trabalhou contra isso daqui. E o pessoal que investiu nisso daqui viu justamente a oportunidade. Porque no governo Lula não vai ter muita privatização, né? A verdade é essa. Então, nessas poucas privatizações que estão tendo agora, o pessoal tá aproveitando pra investir, né? Investindo muito bem, no final das contas, é uma coisa positiva. Por mais que a economia brasileira vá pro buraco nos próximos quatro anos, a perspectiva de uma empresa desse tamanho não é só os próximos quatro anos. É os próximos 50 anos. Então, a expectativa é que a gente vai sair dessa, no final das contas. A gente já sobreviveu ao Lula uma vez. Vamos sobreviver ao Lula de novo. Então, a visão desse pessoal é essa, né? Aproveitar a oportunidade aqui. Porque, realmente, pra investir em alguma coisa que não seja uma oportunidade maravilhosa, como é esse caso, não vale a pena no Brasil hoje em dia, não. Vão ser quatro anos muito difíceis aí com o Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.